Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Clinicando E hoje eu estou feliz porque nós estamos inaugurando mais uma série aqui no canal Da Imargos Film Production está produzindo para o canal Clinicando outra série Chamada Lesões Fundamentais Se você quer saber um pouco de cada lesão fundamental Nós separamos isso em vários vídeos nesta série Lesões Fundamentais Não quer saber nada sobre lesões fundamentais? Então multa de canal, não assista esse canal Não compartilhe nem se inscreva Mas, se você quer saber um pouco mais de lesões fundamentais e aplicar na sua clínica Para descrever uma lesão de forma decente Se inscreva no canal e compartilhe Se inscreva no canal e compartilhe essa ideia Para a gente continuar produzindo conteúdo para você Muito obrigado pela atenção e até o próximo Obrigado e até a próxima Obrigado e até a próxima